O que é o governo do Brasil? O que é o governo do Brasil? Os dois ministros que estão pilotando essa reforma, o Geddel e o Padilha, se aposentaram com 51 e com 53 anos com altos salários. Esse é o exemplo que eles dão, eles querem que o povo trabalhe até 65, 70 anos, mas se aposentou com 51 anos e com 53 anos o Geddel e o Padilha com altos salários. E o exemplo tem que vir de cima. A mesma coisa a questão do pressão. Então, meus amigos, vamos resistir, vamos para as ruas. Há no mundo todo algumas políticas dessa visão de Estado mínimo, que o Estado não tem que atuar em nada. Ainda ontem, na Grécia, a população idosa, milhares foram às ruas, fizeram uma grande mobilização de massa na Grécia. E é esse o caminho para a gente derrubar o golpe, colocar o Temer na rua e fazer com que a população brasileira vote a ter os seus direitos, que foram conquistados na Constituição, preservados. Vamos dar luta, vamos resistir.